Logo nas primeiras semanas de mandato, vereadores, secretário de obras e infraestrutura e outras lideranças políticas do município fizeram uma vistoria na área em que funciona o lixão de presidente Dutra. Os mesmos afirmaram o início de uma obra para o melhoramento, tanto do local do descarte de lixo, como da entrada que dá acesso. O papel do vereador é fiscalizar, recebemos durante a semana inúmeras denúncias que o lixo estava sendo jogado na entrada do lixão ali na BR. Nós pudemos verificar que não é culpa da atual gestão. Esse lixo, como vocês puderam observar ali, não sei se vocês fizerem imagem, foi jogado anteriormente ao Raimundinho assumir e inviabilizou. Hoje o secretário de obras mandou limpar a entrada do lixão, que dá acesso até aqui ao aterro. Como o senhor puder observar, as imagens do início da semana para hoje já deu uma melhorada. E assim, nós vereadores estamos aqui fiscalizando e dando apoio ao secretário de infraestrutura, o que ele precisa lá na Câmara para mandar projetos para o bem de nossa cidade. Máquinas foram disponibilizadas pela Prefeitura para a conclusão deste trabalho. Porém, já se aproximando dos três meses da nova gestão, a situação está piorando mais a cada dia. O descarte de lixo aqui na cidade de Presidente Dutra continua acontecendo de maneira irregular. A situação é essa, as margens da BR-226, o que seria o cartão postal da entrada da cidade, acaba se transformando em um verdadeiro lixão. O mau cheiro terrível do lixo, além de ser prejudicial à saúde, também atrai as tão conhecidas aves, denominadas popularmente como urubus, o que é um sério risco para os condutores de veículo, podendo ocasionar, sim, graves acidentes. Legenda Adriana Zanotto